Olá assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Vou contar uma história sombria pra vocês. Não olhe através do buraco da fechadura. Sábado Assombrado Um homem estava viajando e resolveu parar em um hotel pra fazer uma hospedagem porque estava muito cansado e passaria muitos dias na estrada. Logo sem demora, pediu a chave do seu quarto. A moça da recepção lhe disse que o quarto ao lado do dele, que estava sem número na porta, era usado como uma dispensa e que ficava trancada 24 horas por dia. Ela lhe pediu compreendentemente que ele não abrisse a porta, já que era restrita apenas para funcionários e que somente eles que tinham as chaves. O moço não questionou e foi direto para o seu quarto. Na segunda noite de sua hospedagem, o viajante não aguentou de curiosidade e resolveu ir até a porta pra ver se conseguia abrir. Mas como a moça havia lhe dito, estaria trancada, dito e feito. Então, sem sucesso, ele resolveu espiar dentro do quarto pelo buraco da fechadura. Ele olhou e estranhou porque tanto mistério. Afinal, aquele era um quarto comum, apenas com uma diferença. Tinha uma moça muito pálida encostada no recanto da parede, bem em frente à porta. E na terceira noite, o rapaz resolveu novamente ir olhar pelo buraco da fechadura, mas só conseguiu ver uma mancha vermelha. Ele achava que a moça teria notado sua espiagem na noite passada e teria posto um pano bloqueando o buraco da fechadura. Não aguentou de curiosidade e foi até a recepcionista perguntar quem era aquela moça que ele tinha visto na noite anterior no quarto ao lado. A recepcionista ficou assustada ao ouvir o relato do rapaz. Ele contou que, há alguns anos atrás, naquele quarto, um homem havia assassinado sua noiva e que ela se apresentava com o vestido branco e com os olhos vermelhos de sangue. Depois desse ocorrido, todos os mantimentos foram retirados da dispensa e o quarto permanece fechado até os dias de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, já deixa o seu like. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com o familiar, com um amigo seu, envie para o meu e-mail que será um prazer contá-lo aqui. Comenta aqui embaixo se você acha que isso foi um acontecimento real ou se só é apenas algum boato e compartilha com a galera. A gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!